Na sua cidade já está fazendo muito frio? E você está sem grana para poder investir em peças de inverno? Fica ligado que no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 peças coringas para esse inverno e que vai fazer você gastar muito menos do que você gastaria. Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira dica é transformar os seus shorts, saias e looks de verão em looks de inverno. E a dica é usar meia calça. Olha só como vocês podem ver. Eu usei short mais claro, usei uma blusa totalmente de verão com a meia calça. Isso é para mostrar que no inverno você não precisa usar só looks pretos e marrons. E olha só como que a meia calça fica com o short jeans também. Nesse aqui eu resolvi usar tudo preto, usar tons mais neutros e deixar o short como destaque para dar um charme no look. Olha como ficou incrível! A segunda dica é usar cachecol. Como vocês podem ver, olha como dá todo um charme para o look, por mais simples que ele seja. Então além de esquentar, ele dá todo um charme também. E claro, você vai economizar gastando menos em blusas, blusas de frio, casaco e tudo. É só você comprar uns dois cachecol e muda totalmente o look, além de dar cor para os seus looks mais neutros e mais escuros. A terceira dica é um investimento, mas que vai valer a pena, já que você vai usar em vários invernos, que são os casacos, blazers e jaquetas. Você pode investir tanto em uma jaqueta colorida, por exemplo, quanto em brancas, pretos e aí você vai usar por vários invernos seguintes. Além disso, é uma terceira peça que dá todo um charme para o look e deixa o look mais estiloso, mais fashion. A quarta dica é a blusa de segunda pele. A blusa de segunda pele, ela é super versátil e bem coringa. Você pode investir tanto em uma blusa colorida, quanto em cores neutras, como o preto e o marrom. E aí, se fizer muito frio, é só você colocar uma jaqueta, colocar um blazer, um casaco por cima ou um cachecol. Além disso, você pode fazer sobreposição, colocando a blusa segunda pele por debaixo de vestidos, ou você pode usar com saias, calças e shorts. É uma peça super versátil e não é muito cara. A última dica é investir em sapatos bem coringas, como o tênis branco, bota de cano curto e um oxford. Você pode usar esses sapatos tanto no verão, quanto no inverno. São sapatos super coringas e que vocês não vão precisar de investir em botas caras, botas longas. É só aplicar uma meia calça, usar calça jeans, que vai ficar super fashion e você não vai gastar rios de dinheiro. Música 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 Música